Existiu um cirurgião plástico chamado Maxwell Maltz. Ele começou a perceber que os seus pacientes levavam mais ou menos 21 dias pra se acostumarem com as suas novas aparências depois de cirurgias estéticas. Com isso, tem uma teoria por aí que se a gente fizer uma coisa nova por 21 dias, um novo hábito, em mais ou menos um mês, essa coisa vai estar na tua vida e tu não vai querer mais tirar. Não vai se tornar uma obrigação, e sim um hábito. Com certeza tu tem hábitos, todo mundo tem. Seja se levantar da cama, ir pro banheiro, ou até mesmo estar assistindo esse vídeo aqui. Assistir vídeos no YouTube é um hábito pra ti? Eu acho, pelo menos, que na tua vida usar a internet com certeza é um hábito. E acontece que existe algo que a gente vê todos os dias na internet. E talvez a gente não perceba, mas isso então se torna um hábito. Que a gente sempre tenta espelhar em nós mesmos, e eu tô falando de pessoas perfeitas. Tu entra no Twitter e não existe nenhuma pessoa que errou na vida. Todas perfeitas que julgam o tempo inteiro o comportamento alheio. Tu entra no Instagram e caramba, todas as pessoas, todos esses influenciadores e essas influenciadoras, Eles parecem tão perfeitos, não parecem? Tu olha os stories e sete e meia da manhã, eles já estudaram, já tomaram café e banho e tão indo pra academia. Depois postam fotos e seus corpos todos perfeitos, tudo muito perfeito. Realmente, se a gente for pensar, pode nos causar uma inspiração muito grande. Nossa, se essa pessoa consegue, eu também consigo. Eu também posso acordar cedo e também posso ser produtivo. Eu posso entrar numa academia e fazer as coisas mudarem. E a gente realmente pode, a gente tenta sempre. E a maioria de nós sempre quer evoluir. E a gente tá evoluindo, mesmo sem perceber. Mas, tem um problema. Não fazem só 21 dias que a gente entra no Instagram e vê corpos e vidas perfeitas. Toda a nossa vida, a gente fica observando pessoas com filtros. Só que, acontece que no nosso espelho não tem nenhum filtro. Uma coisa é fato. Ninguém, em nenhuma rede social, vai expor coisas que acha negativo sobre si. Não pelo menos de forma altruísta. Geralmente, as redes sociais são uma forma de autopromoção. Seja porque é o teu trabalho e tu tem que mostrar a tua rotina perfeita. Ou porque é a tua imagem. E tu tem que mostrar o teu corpo perfeito. Entretanto, algumas coisas podem e devem mudar até mesmo pra sanidade mental de todos. Olha só que interessante. Anunciou que não irá mais trabalhar com influenciadores digitais que retocam ou distorcem o rosto e o corpo em campanhas publicitárias. De acordo com empresas, a medida serve para combater os danos sistêmicos à saúde mental causada pelas mídias sociais. Um ponto interessante, eu acho que vocês sabem que quando um instagramer, qualquer influenciador, está fazendo uma publicação paga. Que uma empresa paga para o influenciador. Ele é obrigado a botar, por exemplo, algumas hashtags, sabe, que informam isso? Hashtag publipost, hashtag ad, hashtag patrocinado. Ou simplesmente falar no vídeo. O motivo é simples. É um aviso ali que o influenciador está sendo compensado pela empresa que é divulgada. É simplesmente uma transparência básica que todo influenciador tem que fazer. Só que a pergunta é... E quando a foto é editada? E quando uma foto ali tem horrores de filtros, maquiagem? E ainda mais algum editor profissional ficar horas mexendo no photoshop para tornar ainda mais a pessoa perfeita? Será que não deveria também haver um aviso ou alguma coisa parecida? Transparência. Bom, pelo menos a Noruega pessoal pensa que sim. Na Noruega, influenciadores serão obrigados a sinalizar fotos editadas. A norma deve ser seguida por celebridades, influenciadores ou pessoas que recebem qualquer pagamento ou outro benefício para criar anúncios nas redes sociais. E vale tanto para edições feitas após as fotos serem tiradas, quanto para as imagens criadas por meio de filtros. Quem violar a lei será obrigada a pagar multa. Quanto mais vezes as regras forem infringidas, mais caras as multas serão. Em casos extremos, os infratores poderão parar na cadeia. Eu não sei a opinião de vocês sobre isso, mas eu acho que a gente pode ver os dois lados. Algumas pessoas podem achar realmente um absurdo alguém ir ser preso por conta de simplesmente editar uma foto própria. Para ficar mais no padrão ali, né? E colocar na rede social. Eu acho que é. Pode ser um absurdo sim. A gente não vai ter nem mais a liberdade de querer ser que não somos. E daí entra o segundo absurdo do outro lado. Por que a gente quer ser algo que não é a realidade? Talvez por conta propriamente dos filtros e das edições. E aí a gente entra num ciclo infinito. Alguém coloca uma foto editada, então você se sente diminuído por não ter a mesma beleza que essa pessoa. E tu vai lá e edita também. Consequentemente, alguém envia a tua foto e pensa a mesma coisa. Então o ciclo continua e se repete. Quando a gente percebe um país inteiro, um mundo inteiro, tá sofrendo de desmorfia corporal. Todo mundo procurando supostos defeitos ou imperfeições em si mesmo. Pessoas passam horas se examinando na frente do espelho e procurando por mínimos detalhes. Que quando essa pessoa entra no Instagram, tu pode ter certeza que esses detalhes não vão estar lá. Só mesmo as perfeições. Quer dizer, nem sempre. Porque existe uma trending nova. E eu sei que quando eu falo isso, trending nova geralmente é algum absurdo do TikTok, né? Uma coisa ruim acontecendo. Mas calma que dessa vez não é bem assim não. Ela é só trending corpo real. Eu sei que já faz um tempo que algumas mulheres tentam popularizar isso, sabe? Mas nem sempre tem o reconhecimento tanto quanto deveria. E essa trending é muito simples e ao mesmo tempo é uma das mais complicadas que eu já vi. Geralmente meninas ali mostram suas fotos no Instagram, sabe? Onde geralmente são editadas ou com filtros. E então depois mostram justamente o contrário. Mostram como realmente é a vida fora do Instagram. A vida normal. Por exemplo, na academia, olha só. Nesse vídeo aqui ela tá só andando e fazendo, sei lá, academia ali como alguém normal. Simplesmente como alguém normal, sabe? E não, isso não é o que a gente vê sempre no Instagram. E naturalmente se uma mulher ou um homem ali tá começando na academia, eles podem se sentir um pouco mal, sabe? Por ver pessoas que já fazem academia há um tempo e já são mais definidos. Ainda mais se for no Instagram. Essa mesma influenciadora é a Lucy e também mostrou em relação a fotos com biquínis. O que o Instagram vê e o que é a vida real só são diferentes ângulos. Existe também um paralelo que pode ser feito sobre a Virginia Fonseca e a VTube. A Virginia, sabe, já engravidou duas vezes. E é claro, ela já postou várias fotos assim nesse momento de gravidez com a barriga crescendo e tudo mais. E existem algumas pessoas que criticam ela por ela não ser tão transparente nesse momento. Por, por exemplo, assim, um dia depois da gravidez ela já aparecer com a barriga totalmente chapadinha. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Enquanto isso a gente pode olhar pro outro lado ali, a VTube. Que até mesmo gravou vídeos assim mostrando o corpo durante a gravidez. Pra mostrar como que realmente milhões de coisas podem acontecer ali no corpo durante isso. E que sim, né, a coisa mais normal do mundo. Ela também postou um vídeo que ela gravou antes de anunciar a gravidez. Nesse vídeo ela tava chorando. Falando como que ela tava se sentindo pressionada, sabe, como que tudo ia mudar a vida dela. Tantas cobranças e tantos pensamentos. Que às vezes a gente pensa que só a gente tem. Que, sei lá, só o nosso corpo pode ser estranho em determinados momentos. Ou que só nós pensamos que o mundo vai cair sobre a nossa cabeça, sabe, e não vai ter volta. Por isso que eu acho que transparência é importante. Ela também mostrou que depois da gravidez ela ainda se sentiu muito pressionada, sabe, nos primeiros dias. E depois ainda mostrou o corpo dela, como que ficou depois. Como que todo esse processo é natural e real. Não é um Instagram, sabe, como a gente tá acostumado a ver, assim, sem supostos defeitos. Só que pelas fotos lá da Virginia, sabe, parece que tudo é perfeito. Que o corpo fica perfeito também, que só cresce um pouquinho a barriguinha e tudo mais. Mas não, não é assim. E não culpa ela também, é o trabalho dela, cara. E na verdade, eu acho que ela até consegue ser um pouco transparente sim, sabe. Aparecendo sem filtro sempre nos stories. Ou até mesmo postando fotos reais, sem maquiagem, sem nada. Pra que as pessoas consigam diferenciar o que que é real e o que que é muito mais montado. Mas igual, eu não acho que instagramers desse jeito, assim, deve servir de inspiração, sabe, pro tal padrão de beleza. E eu sei que a maioria de vocês pensam a mesma coisa, sabe, é bem o básico. Mas é aquilo. Depois de 21 dias, depois de 30 dias. Depois de anos vendo essas fotos aí de pessoas perfeitas. Adianta eu falar alguma coisa, ou a gente mesmo se policiar. Porque a gente vai entrar no Instagram e tudo vai continuar igual. Eu sei que é difícil se cobrar menos, que é difícil parar de procurar defeitos. Eu não acho que a gente tem que parar de evoluir nunca, sabe. A parada é procurar ter saúde e o corpo que a gente deseja. A rotina que a gente também quer pra nossa vida. Mas a gente tem que fazer isso com mais leveza, mano. Sabendo como que é a vida real. Porque aquilo não é a vida real, não tem como seguir aquilo. Não é o padrão que a gente tem que ir atrás, mano. E sinceramente, pô, a vida real é muito mais bonita do que qualquer coisa lá no Insta. Enfim, eu achei necessário falar sobre isso. E eu espero o teu comentário aí embaixo, tá bom? Até a próxima aí. Tchau.